E isso foi um baita spoiler para vocês. E aí galera, estou aqui no Dragon Ball Rage, Dragon Ball Burst, isso mesmo, ele é muito parecido com o Dragon Ball Rage, só que ele é uma versão, vamos dizer assim, mais fácil de você conseguir as transformações e os golpes, e um pouco mais divertida. É mesmo, é? Mas vamos lá gente, o Rosé que eu me transformei ali, é um spoiler do meu próximo vídeo de Dragon Ball Burst, sim gente. Então, deixe tão muitos likes aí, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo. E agora sim, vou aqui me transformar na minha transformação, que eu ia me transformar... Para eu batalhar aqui com os outros players, nossa, que confusão que eu fiz ali, hein? Antes de eu pôr aqui o meu mod, vou pegar aqui o combate que eu vou usar, que vai ser um Wolf Fang Fist, aqui também tem golpes novos, tá gente? De Energy eu vou usar aqui o meu Black Hamehameha, Double Super Nova, e só. E agora sim, vou pegar aqui a minha transformação. Eu já tenho já liberado aqui, comigo aqui, o Kaioken, o Falso Super Saiyajin, o Super Saiyajin 2, o Super Saiyajin 3 e o Mystic, o Super Saiyajin God, nossa, é muita coisa mesmo. O Rage, o Super Saiyajin Blue e o Blue, o Super Saiyajin Blue, que é esse que eu vou usar hoje, gente. E o Super Saiyajin White, o Super Saiyajin Rosé e o Ultra Stink. O que falta agora é só o Mu, então aqui você acirpa muito rápido, por isso que eu consegui todas essas transformações aqui. E agora sim, eu vou aqui me transformar. Calma aí. Mod. Olha o Blue chegando. Nossa, isso aqui bota medo em qualquer um, hein? Vamos lá agora que é caça, gente. Eu sei que aqui, eita, aqui nesse server aqui tem um Mu e sim, o Steam do Superior Completo. Aqui tem um, é, é um deles, né? Aqui tem vários, né, Mu e só que, o que eu vi é que ele, ele acabou que, né, me matou, que coisa. Cadê você, players? Eu gostaria aqui de achar aqui alguém. E o ruim que é que eu não sei como é, assim, como é que eu vou usar aqui o Lucky One. Nem sei se aqui tem um Lucky One, então por isso que fica mais complicado de eu achar players. Olha que massinha aquela torre, aquela, assim. Essa torre aqui, ó. Eu vou lá em cima também, sim. Ai. Eu vou lá em cima também, por causa que lá em cima costuma ter gente. Aham, sim. Aê, consegui falar. Vamos lá. Quanto eu vou aqui voando aqui, se inscrever no meu canal. Deixe o seu gostei. E será que vai ter gente aqui? Será, será, será? Antes de eu ver, fica aí. Deixa aí nos comentários qual jogo vocês preferem. Beyblade Burst. Não, Beyblade Burst. Dragon Ball Burst ou Dragon Ball Rage. Deixa aí nos comentários, beleza, gente? Com o hashtag antes, tá bom? E agora sim, vamos ver. Ninguém. Estou preso, gente, na cadeia. Quem me socorre. Ai, eu consegui fugir. Ai, ai. Aqui em cima não tem ninguém. Nossa, olha. Que bug doido. Dois mil anos depois. Olha, tem um cara, gente. Ali, aqui, cadê, cadê, cadê. Eu vi ele subindo pra cá. Olha, ó. Lá em cima, hein. Eu vi você, cara. Será que é o Kawan? Ainda? Já vou. Aqui já é de Black. Arrampo errado. Nem aí. Não, é o Black Panther. Toma essa Black Panther. Brrr. Agora, a Charge. Charge, vai carregar rápido. Antes que ele fuja. Aê. Vem aqui, cara. Não, fuja de mim. Eu não vou te bater. Cadê ele? Fugiu. Fugiu. Não, a nossa presa. Ou será que não? É, ele fugiu. Que coisa. Aqui tem um cara. Ah, não vai fugir não, hein, cara. Você é o quê? É Blue também. Então, vamos lá. Eita, passou aqui um cara muito doido. E ele é o Muiz, gente. Assim, ele, ele é o Muiz. Ah. Ele é o Muiz. Ele é muito forte mesmo. Ah, cara. Deixa essa... Não. Vai embora. Não. Não, 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 não. E morreu. Ah, ele me matou, gente. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para você não... Não, perdi mais nenhum vídeo. E aqui, ele tá aqui atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Foge. Tchau, galera. Ele tá me seguindo. Tchau.